Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 trazendo para você todas as novidades de mais um dia de Ultimate Team e no dia de hoje o grande destaque é o Team of the Week Moments de número 5, a seleção da semana de número 5 Vou mostrar essa seleção para você, além de compartilhar dicas para você ganhar coins com o Team of the Week Moments de número 5 Então, se você é novo por aqui e não quer perder mais nenhum dos nossos conteúdos, mano, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e só se você gostar, eu disse só se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais Beleza? Então, bora para o conteúdo, eu vou minimizar aqui a minha webcam e eu vou direto para o nosso navegador Entrei aqui pelo aplicativo na minha conta do time rumo ao time dos sonhos, temos aí o nosso time Não mexemos em nada essa semana, na verdade de ontem para hoje, mano, eu não tive tempo de fazer praticamente nada Então, assim, foi muita correria, não fiz nenhum trade específico, só listei e mesmo assim pouquíssimas vezes alguma coisa Deixa eu mostrar para você aqui Ó, então eu tenho 43 itens, tem alguns vendendo aqui Hoje eu vou tirar um tempo para poder lotar essa lista, tá? É importantíssimo sempre manter a sua lista o mais cheio possível Isso é uma das principais dicas que eu posso compartilhar com você Bom, saiu uma seleção da semana Moments Nova Então, significa que uma das cartas que eu venho falando com vocês já há algum tempo, né? O Paulo Lopes, ele não mais estará nos packs Então, isso é um bom indício de que ele irá subir no mercado, certo? Certo, certo, porém, isso vai levar tempo, tá? Como eu disse, é de uma a duas semanas para essa carta bater 30 mil Se nós dermos muita sorte e, de repente, aí mandar alguns DMEs pedindo jogadores da seleção da semana Pô, show de bola! É uma carta que vai chegar aos 30k ou pode até ultrapassar bem mais rápido do que a gente imagina, beleza? Vamos ver como está o preço dele nesse momento Então, temos aqui, vamos colocar qualidade especial Ontem a gente procurou por 25 mil, né? Já, tipo assim, ela estava por 25 mil E tínhamos ali já há 32 minutos Hoje, a 25 mil praticamente não tem no mercado Só temos três cartas dessa a 25 mil Então, assim, se eu fosse vender as minhas cartas nesse momento Eu teria, no mínimo, no mínimo, um lucro de 2 mil coins por cartas E olha, mano, que eu tenho bastante cartas dessas, tá? Vamos aumentar um pouquinho aqui 26, vamos para 26 Ó, 26 tem ali há um minuto Então, assim, acredito que até por menos Vamos colocar 25 e meio 53 minutos Tá, ela está subindo, né? De ontem para hoje Já valorizou aí quase 1k Então, isso é um bom presságio para nós, ok? Então, assim, o único trade que eu tenho para vender nesse momento É isso, beleza? Por que, galera? Porque o mercado está muito caro Muito caro mesmo Deixa eu mostrar para você aqui, olha só Vou lá em jogadores bons e baratos, tá? Os 83 começaram a cair, ok? Os 84 a 3.600 E os 85, olha só 13 mil, 13 mil e meio O Naná a 4 mil É o mais barato Todos os outros ali Acima de 13 mil E, assim, eu não investi em absolutamente mais nada Porque nós sabemos Que, mano, vai cair Esse mercado vai cair E é muito arriscado para quem está comprando agora Outra coisa muito importante Ontem, lá no grupo do Foot Trade Milionário Um membro, que eu não me recordo o nome Postou que em algum grupo do WhatsApp Que ele participa Vazou que teríamos Novamente aquela garantia Porém, somente com os jogadores do Foot Birthday Aquela garantia que a gente teve Algumas vezes Se não me engano, duas, três vezes Entre a semana passada e essa semana Ele veio me perguntar O que eu achava No que ele poderia investir Aí eu olhei para os códigos que ele me mandou E falei Pô, tá Deixa eu dar uma olhadinha Quem vazou esses códigos Para ver se é confiável Fui lá no Twitter Não vi Fui lá no Instagram Também não vi Esses códigos que ele me mandou O print E eu falei Mano, não confia Por quê? Qual que é a fonte que você tem? Ele falou Não, alguém só mandou Em um grupo que eu participo E tal Eu falei Não, show de bola Beleza Cara, eu não te indicaria Porque é um risco muito grande Imagina você comprar Cartas de overall 85 Por 14 mil E tipo Daqui a uma semana Por exemplo Essas cartas baterem 10k Porque assim É uma questão de você analisar o mercado Vamos pegar por exemplo aqui Vamos pegar uma carta Vamos pegar uma carta Que assim Que é mais voltada para trade Tá Não vou pegar as cartas ruins não Vou pegar uma carta até boa aqui Pera aí Só filtrar Filtrar novamente Beleza Vamos pegar uma carta aqui Que é relativamente boa para trade Vai estar na segunda página Iago Fabinho Fabinho Iago aspas Os dois Vamos analisar os dois Os dois Ó Fabinho está por 15 mil Ótimo Muito bom Mas olha o preço dessa carta do Fabinho Olha só Quando que ela bateu 15 mil? Agora Antes disso Ó Ó Ó Olha só Olha só Presta atenção mano Presta atenção Olha isso 10, 11, 12 10, 11, 12 Aí ó 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 Mas olha o preço Olha o preço cara Olha o preço 11, 9, 10, 11, 10, 8, 7, 6, 14 E agora ele está passando por 16 Assim é uma valorização momentânea Por causa daquele tanto de DME que nós tivemos Então sim Por isso eu não indiquei Tá? Para esse membro do curso FUT3 Milionário Não indico para você também um investimento em cartas 85 Porque a tendência é cair de preço Se subir mano Só se a gente tiver muita sorte Da EA mandar algum DME para valorizar Não é seguro Não é um trade seguro Acabei de te provar Que definitivamente não é um trade seguro Então mano Toma muito cuidado com o que você pega na internet É necessário ter fonte Tá? Da onde que aquela pessoa pegou E é necessário também ter um embasamento E assim Sempre se questione Cara eu vou fazer esse trade? Vou Por que que eu vou fazer esse trade? Então assim Você tem que analisar Mais com inteligência Do que com a emoção Eu sei que a vontade de ganhar coins Ela é muito grande E acaba fazendo com que a galera se pegue Toma muito cuidado Quanto a isso Beleza? Vamos falar da seleção da semana Moments de número 5 Nós temos aí A grande estrela Leonel S Overall 97 Mano Cartinha sensacional E melhor ainda né Ele está de MEI O que que isso significa? Você pode jogar com ele de centroavante Você pode jogar com ele de meia armador Ele não está como ponta Geralmente o Messi vem como ponta E assim Essa carta aqui Cara Ela vai Estar bem valorizada Porque O melhor lugar que o Messi rende no Ultimate Team É sem nenhuma sombra de dúvida No meio Como armador Ou como atacante Até como centroavante Ele rende muito mais Do que como ponta Beleza? Essa é a nossa percepção Então assim ó Temos imóvel Martial Cruze Matuidi Fuji Banuti Guimenez Raul E Ter Stegen Esse Ter Stegen Eu quero no meu time Vou comprar ele agora? Não Na verdade mano Eu não recomendo que você compre Absolutamente Nenhuma dessas cartas Por agora Porque a tendência É que elas caiam de preço Raciocionando comigo Pô Acabou De sair Essas cartas Então pouquíssimas pessoas Tiraram elas Entende? Então a tendência é cair Trade Dica de trade Mano Pega o papel e a caneta E anota aí Porque isso vai valer Muito Muito A pena Ok? Eu vou pegar a calculadora aqui Tá? Porque eu sou bem burro Bem burro Em termos de matemática Mas As minhas contas É a seguinte Eu investi 4 milhões Tá? É No Paulo Lopes 4 milhões Eu investi no Paulo Lopes A carta mais cara Eu paguei 23 A mais barata Eu paguei 19 Vamos colocar na média 21 21,5 21,5 Opa Pera aí Vamos dividir 4 milhões 4 milhões Por 21,5 Estamos falando De 186 Cartas Certo Opa 186 Cartas Beleza Vamos pegar agora 186 Vezes 25 mil Estamos falando Que Se eu fosse vender As cartas Que eu investi Do Paulo Lopes Agora Eu teria um lucro De 650 mil Fora Menos o 5% Da EA Beleza Beleza Show de bola Se Eu tiver Paciência Para esperar É Vezes 30 mil Eu terei Eu terei um lucro De Um milhão E meio Nessa carta Então assim É só questão De tempo E a mesma Estratégia Que eu estou Utilizando Com o Paulo Lopes Eu vou utilizar Com essas cartas Aqui Eu vou falar Agora A gente vai Analisar Essas cartas Uma por uma E aí É o que É uma questão De estratégia É você ter Estratégia Como que a gente Sabe Se uma carta Vai valorizar Ou não Eu sei que Talvez você Já viu Né Esse trade Que a gente Fez E pô Tá se perguntando Lázaro Tal carta Vai valorizar Tal carta Vai valer Quanto Por quanto Que eu compro Tal carta Entende Então assim Como que você Faz uma análise Eu vou fazer Uma análise De uma carta Que mano Ela é Fora do radar Da maioria Das pessoas Então o que Que eu vou fazer Eu vou pegar O Guimenez Tá Guimenez Eu sei Que o Guimenez Ele é Ele é Seleção da semana Moments Então eu vou fazer Um comparativo Dessa carta Seleção da semana Moments A posição dele Deixa eu ver Como que Ah Defensores Tá Vou colocar Defensores Que fica mais Genérico Pra você analisar Defensores Vou colocar Agora o overall Overall 86 Né Overall 86 E por sinal Valorizou Bastante Então assim Nós temos Duas cartas Tá De overall 86 É Informe Moments Team of the week Moments E uma custa 120 E a outra Custa 40 Essa aqui Custa 40 Ela tende A cair Mais de preço Ok Acredito Que ela não Vai ficar Por esse preço Acredito Que tende A cair Mais Então eu vou Ampliar um pouquinho O nosso filtro Vou ampliar um pouquinho O nosso filtro E a gente vai pegar Aqui ó Gold Informe Gold Informe Beleza E aí Depois eu vou Filtrar aqui Agora Por preço Por preço Beleza Olha só O informe Mais barato Que nós temos 86 Seja ele Moments Ou seja Ele Informe Ouro Ele custa 40 mil Que é o próprio O próprio Guimenez Tá O Marcos Alonso Estava aqui Por 20 mil Olha só 21 mil Aí foi subindo Foi subindo Foi subindo Aí quando saiu Essas garantias Aí Ele chegou A bater 50 mil Coins Caiu Tá Porque como não tem Mais DME Solicitando ele Ele caiu Então Nós podemos Chegar à conclusão Nós podemos Chegar à conclusão Ah Outro filtro Que eu não utilizei Ainda Que é a Liga Tá Liga Então vamos pegar Aqui Top 5 La Liga Santander Tá vendo ó A gente analisa Dessa forma Vamos ver o Carvajal Quando o Carvajal Saiu Por quanto Que ele estava Aqui ó Aqui é importante Porque tem muito Tempo que ele saiu Na seleção da semana Aqui é importante Quando ele chegou No fundo do poço Bateu ali 34 36 mil E o ápice Aonde ele bateu Ali de 64 A 67 mil Coins Agora está É Agora ele está No ápice Por causa Desses DMEs Que saíram Então é assim Que a gente analisa Uma carta em fome Você compara Ela Com outras cartas Beleza Fazendo toda Essa análise Aí Lázaro Você fez toda Uma análise Aí Eu não entendi Praticamente nada O que que você Quis dizer Eu quis dizer Que Algumas cartas Como o Guimenez Como o Banuti O Raul Matuidi Não Matuidi É muito Tá muito caro Beleza O Cruyze Deixa eu ver O que mais Aqui ó O Jairstein O Balder São cartas Que você Tem que olhar Para elas De uma forma Diferente Porque São cartas Que você Pode comprar Elas Não agora Lázaro Quando que eu Compro Essas cartas Mano Amanhã Quando vier A premiação Do FUT Champions E do Division Rivals Provavelmente Eu vou abrir Live Por causa Do pessoal Do curso FUT3 Milionário Por volta De 5 e meia 6 horas da manhã Eu devo abrir live Para a gente Trocar uma ideia Juntos E fazermos Alguns Trades Juntos Então assim Lá Vai ser o melhor Momento Para você Comprar essas cartas Pelo amor de Deus Nesse momento Nós só estamos Analisando O mercado Beleza Calma aí Guimenez O Banuti O Raul O Cruze O Jairstein E o Balder Tipo assim O preço delas Agora Ele Tá muito inflado Tá muito inflado Principalmente do Balder Por exemplo Apesar de ser Uma carta interessante Olha Ele tem 94 De face E é da Ligue 1 Mas é uma carta De overall 83 Nada muda isso Amanhã A gente vai fazer Durante a live A gente vai fazer Uma análise Dessa carta Pode ser que no vídeo De amanhã também Eu volte Trazendo essas cartas Novamente Para a gente poder Analisar a precificação Delas Tá O Raul aqui É para você Comprar por 10 mil e meio Tá 10 10 e 500 E esperar Valorizar É uma carta Que Cara É da Liga Liga Nós Tipo assim Da Liga Nós Tem muita coisa Para entrosar Então é uma carta Que eu acredito Que vai ficar Entre 15 A 18 mil Coins Tá Se você tiver Paciência Dá para vender Por 18 Apesar que Eu compraria Por 10 e meio E venderia Por 15 Quando que você Vai conseguir vender A mesma coisa Toda a estratégia De Team of the week Ela é baseada Em você esperar De uma A duas Semana Lázaro Lázaro Eu consigo fazer Um trade Mais rápido Com seleção Da semana Sim Porém Algo bem Complexo Que eu vou trazer Em outro momento Em outro vídeo Para nós Beleza E aí envolve Cartas Que vão subir De repente Durante A própria WL Tá bom Então Aguenta a mão Vamos focar No que é mais Básico Por agora Beleza Bom Falei aí Da seleção Da semana Eu nem vou falar Desses outros caras Aqui porque nem vale a pena Perder o nosso tempo Ok Nosso tempo Ele é extremamente Valioso Vamos falar Sobre os DMEs Não vimos ainda O que a EA Mandou em termos De DME Caralho mano Ó Temos Três Novos DMEs Temos aqui ó A seleção É Perdão Temos aqui Os grandes Confrontos Da UEFA Champions League Eu achei que esse DME Viria ontem Veio hoje Acredito que deu Pra galera lucrar Um pouquinho Com esses DMEs Quem tinha cartas Mano Aquele trade Ele nunca falha Dagueiro O melhor Defensores Das principais ligas Overall 78 Mais Comprar pelo menor Preço possível No mercado E botar pra vender Acima de 1200 Coins Sempre Dá certo Aquela trade Aqui temos um Que vai dar um Mega pacote Ok É É Um só É um só Oito E pouquinho Custando ali Na casa Das 10 mil Coins Mano Vale muito A pena Muito A pena Esse mega Pacote Aqui Eu vou fazer Deixa eu ver o que Que pede Nele Que interessante O básico O básico Pede sempre O básico Cartas da UEFA Champions League No mínimo Duas Overall 78 77 Mais Então se encaixa Exatamente Naquele perfil Do trade Que a gente Fez nos outros Dias Dá uma olhada No seu clube Se você tem Alguma coisa Pra vender Nesse aspecto Aí mano Vai tá valendo Muita coisa Eu acredito Que uns 2k Essas cartas Que a gente Faz Bom A gente vai Conseguir vender Elas por 2k Porque está dando Um mega Pacote Então assim Todo mundo Vai querer Fazer esse DME Beleza É Só não sei Aqui Por causa Desses dois O CL Raro Vai acabar Arrebentando A gente Mas os defensores Valem muito A pena Beleza Então vou fechar Aqui Vamos voltar Stay And play Cup Kickoff O que que a IEQ Dizer com esse DME Fique em casa E jogue Mas cara É muito difícil Você ficar em casa E jogar FIFA Porque os servidores Não funcionam O conteúdo do jogo É muito fraco Se nós tivéssemos Aqueles DME De iPhone Seria delicinha Valeria muito mais A pena Você jogar Ultimate Team Porque você conseguiria Montar um time Muito melhor Seria muito mais Delicinha Tá Do jeito que tá Agora Ficou muito ruim E principalmente Pelo fato Dos servidores Praticamente Não estão funcionando Ficaram Offs ontem Praticamente Acho que A noite Quase toda Não sei Até que hora Que foi Mas eu tinha Um jogo marcado E tipo assim Eu simplesmente Não quis correr O risco de jogar E a partida Cair Falei com o mano Falei mano Vamos deixar estranho Pra amanhã Porque os servidores Estão a bosta Tá todo mundo reclamando O pessoal tá falando Que tá caindo muito E cara Se a gente tiver jogando E cair Vai ser muito chato Vai ser ruim Pra todo mundo Deixa pra lá Como que É muita falta De bom senso A verdade é que As pessoas que trabalham Na EA Elas tem Uma Falta De senso A verdade é essa Problema nos servidores Ontem Não falaram nada Não se pronunciaram Não deram uma satisfação Para o cliente Ok E aí hoje Eles mandam um DME Pedido pra você Ficar em casa E jogar Baita falta de respeito Da EA Para o consumidor Simplesmente Ridico Ok Vai te dar um Prime Electro Players Pack A gente sabe Que isso também Nunca vem nada Mas não custa né Faz lá Pega os jogadores Inegociáveis Que você tiver No seu elenco E faça Esse DME Abre os packs Aí se você tirar Alguma coisa bacana Posta pra gente Aí Beleza Bom galera Eu acho que é isso Tá na nossa conta Aqui Vamos ver O que pode Ter acontecido Aqui Será que vendeu Mais alguma coisa Então Temos aqui 17 itens Vendendo ainda É Eu vou aproveitar Esse momento Eu vou listar Aqui Mais 4 né Mais 4 Paul Lopes Por 30k Por que que eu vou listar Porque tipo Se eu não começar A listar Essas cartas Agora Eu não vou saber Quando o mercado Vai estar começando A reagir Uma carta só Pode não fazer Tanta diferença Então o ideal Tá vendo Por quanto que eu peguei 20 e meio 20 e 250 A menor Eu paguei 19 E a mais A mais barata Eu paguei 19 E a mais cara Eu paguei 23 23 Beleza Então eu vou listar Na hora que eu ver Que vendeu Uma Vendeu Duas Duas Ou as vezes Tem algum Desavisado E o cara Vai lá e compra Isso pode acontecer Também A gente aproveita Para listar O restante Beleza Galera Vou ficando Por aqui Vejo vocês No nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui E aí